Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Exposição solar pode trazer diversos danos à saúde. A tecnologia é a grande aliada das eleições deste ano. Quatro casas penais participarão das eleições 2016. O Comitê Estadual está funcionando desde o início do mês. O Pará é o nono estado brasileiro com o maior número de eleitores. O Instituto Felipe Maldoni realizou programação para marcar o Dia do Surdo. A população jovem do estado do Pará está cada vez menor. E corpo de bombeiros recebe a visita da imagem peregrina. Conheça as atividades da Guarda de Nazaré. Hoje é terça-feira, 27 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O excesso de exposição solar pode trazer diversos danos à saúde, inclusive para os olhos. Para evitá-los, é necessária a proteção e cuidados adequados. Uma radiação que vem do sol e que é essencial para a preservação do calor e da vida na Terra. Os raios ultravioletas têm sua importância para a natureza, mas podem ser prejudiciais para a saúde e olho humano. Desde a parte externa dos olhos, que são as pálpebras, pode levar câncer nessa área, como câncer de pele no resto do corpo, já que a pálpebra também é formada por pele, pode levar câncer nessa área. Pode levar alterações nos olhos, já nos olhos em si. Pode causar carne crescida, que é o pterígio. Pode causar ou exacerbar, a pessoa que já tem uma tendência, que vem a se expor muito aos raios ultravioletas sem a devida proteção, pode exacerbar e acelerar essa carne crescida. A ceratite pode causar também a exposição em excesso, que é a alteração na córnea, a porção na frente do olho, que é transparente, equivaleria a como se fosse o vidro do relógio, que é transparente por ela, que a gente consegue também ter as imagens, as raios luminosas passam por ali. Pode levar também a catarata, ou também a exacerbar, acelerar uma catarata que a pessoa já esteja desenvolvendo. Pode levar também a alterações na retina, como a degeneração macular relacionada à idade pode ser acelerada, ou até queimaduras de retina. É necessário evitar a superexposição ao sol. E se ela tiver que ocorrer, os olhos devem ser protegidos, independente da idade ou hora do dia. Mas a proteção deve ser na população como um todo, independente da idade. Como eu já tinha comentado, é uma exposição cumulativa, então com o passar dos anos isso vai acumulando, então se pode, a pessoa, durante a infância, digamos, até a adolescência, se expôs muito ao sol, sem a devida proteção, lá na frente dá repercussões. A melhor forma de proteger os olhos da radiação ultravioleta é o uso de óculos escuros. Mas não pode ser qualquer um. Eles devem ter proteção UVA e UVB. Que devem ser, de preferência, óculos escuros com boa proteção ultravioleta, protegendo contra os raios ultravioleta A e B. Isso tem, de preferência, se vende em óticas, de confiança, você deve solicitar e requerer essa garantia das lentes. Existem aparelhos também para avaliar essa proteção, mas também as lentes de boa qualidade fornecem certificados para isso. Então você deve cobrar isso. Uma forma de saber se está adquirindo óculos com proteção adequada é comprá-los em lugares especializados. De preferência, os que possuam um sensor de raio ultravioleta. Quando você tem uns óculos inadequados, eles dilatam a pupila, então entra mais radiação, entra mais luz, e a radiação não fica, não é filtrada devidamente pelos óculos. Então toda essa radiação penetra nos olhos, tanto na parte externa dos olhos como internamente. Para quem usa óculos de grau, os óculos de sol não podem ser dispensados. O oftalmologista recomenda. Ou fazer os óculos escuros com grau, ou usar lente de contato e os óculos escuros sem grau, que aí ele já não precisaria da correção nos óculos, ou fazer óculos de grau que tenham a chamada fotossensibilidade. Mas o ideal é sempre procurar um profissional. Então não deixar de ir ao oftalmologista, porque só ir na ótica e fazer óculos escuros sem uma consulta anterior não é o ideal. Então ir no oftalmologista e daí depois procurar a ótica adequada para fazer os óculos escuros. E agora vamos falar sobre o combate à corrupção eleitoral. A tecnologia é a grande aliada das eleições deste ano. Aplicativos para dispositivos móveis e sites permite que os eleitores conheçam os candidatos, descubram seu local de votação ou denuncie crimes eleitorais. Uma das ferramentas é o aplicativo Pardal, que já está disponível no Pará. Em menos de duas semanas, um resultado expressivo. Quase 400 denúncias feitas pelo aplicativo em todo o Estado. Na plataforma, a população pode denunciar crimes, como irregularidades na propaganda eleitoral, uso da máquina pública e compra de votos. O aplicativo Pardal é um aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral para facilitar o envio de denúncias relacionadas ao período eleitoral. O Tribunal Regional do Pará conta com uma equipe de voluntários, que faz a triagem das denúncias recebidas para depois encaminhá-las à Justiça Eleitoral. Como em anos anteriores, o TRE conta com a parceria da CNBB. Então uma equipe da CNBB atua no recebimento das denúncias, pelos vários meios com que essa denúncia pode chegar. Ao registrar uma denúncia, ela fica na base de dados do sistema e passa, primeiramente, por essa equipe de voluntários da CNBB, que está atuando em parceria com o TRE. Essa equipe vai fazer, então, uma triagem inicial, onde ela vai identificar, por exemplo, ela vai eliminar as denúncias que sejam identificadas como trotes ou que não sejam sérias. E aquelas denúncias realmente válidas, identificadas por essa equipe, são encaminhadas ao Tribunal, para os cartórios eleitorais. A plataforma está disponível em formato de aplicativo para os sistemas Android e iOS. E também pode ser acessada pelo site do Tribunal Eleitoral do Estado. Nela, o usuário tem também a possibilidade de fazer uma denúncia sigilosa. A pessoa precisa registrar os seus dados, mas ela tem a opção de marcar e que esses dados fiquem anônimos. E os dados vão ser preservados. Desde que já entrou em vigor, a plataforma já recebeu denúncias da capital paraense e de nove municípios do Estado. Pelos números que a gente tem das origens em que essas denúncias chegam, a gente já percebe, como era de se esperar, que o aplicativo é a principal fonte, a principal origem das denúncias está sendo feita através do aplicativo para dispositivos móveis. Com, digamos assim, mais de 90%. A gente tem também o meio do 0800, o telefone, e tem também o acesso direto no site do TRE. Mas a gente já percebe, como é a tendência atual, que é realmente pelo uso de dispositivos móveis, que traz essa facilidade maior de acesso fácil para a maioria das pessoas. Com a proximidade do Dia das Crianças, o Inmetro Pará iniciou esta semana a operação especial Dia da Criança. Além dos brinquedos, as cadeirinhas de automóveis, berços, carrinhos de bebês e as bicicletas infantis também fazem parte da operação de fiscalização do órgão. A ação será de vigilância e monitoramento para verificar se os produtos atendem aos requisitos estabelecidos pelo órgão. Os brinquedos não são os únicos produtos a serem fiscalizados. De acordo com o Inmetro, os dispositivos de retenção infantil, que são as cadeirinhas de automóvel, berços, carrinhos de bebê e as bicicletas infantis, também fazem parte da ação. Os estabelecimentos onde forem encontrados produtos irregulares terão até 10 dias para apresentar a defesa ao Inmetro Pará e ficarão sujeitos às penalidades e multas financeiras, com valores que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. E agora vamos falar de trânsito. O Estado do Pará aplicou quase 700 mil multas de trânsito em oito meses. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado, entre janeiro e agosto deste ano, 80% das ocorrências foram de natureza graves e gravíssimas. Entre as dez mais recorrentes, metade é de natureza gravíssima e 30% graves, o que equivale a quase uma multa a cada três veículos. Segundo as projeções do Departamento de Trânsito, o número de multas aplicadas em 2016 deve ser superior ao total de 2015, quando o número de multas chegou a 800 mil. O excesso de velocidade é a segunda posição no ranking das 10 infrações mais comuns. Dirigir Alcoolizado aparece em 37º lugar, com 896 registros. A multa para esse crime, por enquanto, é de R$ 1.915,45, Com a mudança na lei, poderá chegar até a R$ 4.000,00, em caso de reincidência. A partir do dia 1º de novembro, entra em vigor a Lei Federal 13.281, que aumenta o valor das penalidades e obriga os órgãos de trânsito a prestar conta do que é arrecadado. No próximo dia 2 de outubro, os municípios escolhem seus representantes. Neste dia, quatro casas penais também participarão das eleições, com os votos de 165 presos provisórios. Os centros de recuperação de Breves, Paragominas, Redenção e Toméaçu participarão das eleições municipais. Foi assinado um termo de cooperação entre a SUZIP, o Tribunal Regional Eleitoral, Defensoria Pública, OAB, para que nós pudéssemos viabilizar a implantação de sessões eleitorais no sistema penitenciário e, assim, poder assegurar o exercício do voto para a população privada de liberdade que seja constituída de presos provisórios. Aqueles que ainda não têm uma sentença condenatória transitada em julgado e, portanto, ainda podem, em tese, exercer o voto. Uma das dificuldades de se realizar a votação dentro das unidades prisionais é a questão da falta de documentação dos internos do sistema penitenciário. Pensando nisso, a Justiça Eleitoral realizou, no mês de maio deste ano, dentro das casas penais, uma ação para viabilizar a documentação necessária a partir do interesse de cada preso provisório. Não é uma tarefa fácil, principalmente porque nós temos presos de várias comarcas de culpa que estão recolhidos em outras unidades prisionais por vezes afastadas da sua comarca de culpa pelo fato de que, na sua comarca de culpa, não há uma unidade prisional naquele município. Então, ele é recolhido em um município próximo aonde há uma unidade prisional. Por conta disso, é necessário verificar, primeiro, se aquele interno tem interesse em mudar o seu domicílio eleitoral, para que ele possa exercer o voto, então, em um município aonde vai haver uma urna, caso ele não queira, ele tem todo o direito, ele poderá, então, manter o seu domicílio eleitoral originário e, ao sair da prisão, justificar o porquê não votou. E para aqueles, então, que foi possível fazer todo o recolhimento da documentação necessária para que ele possa ser inserido naquela sessão eleitoral daquele município, daquela unidade prisional, esses aí, então, vão poder exercer o voto. No dia 2 de outubro, 165 presos provisórios votarão em candidatos de quatro municípios. Para esse momento, a SUZIP realiza a organização da segurança. A unidade prisional, ela se prepara para receber a urna eletrônica. As pessoas que irão trabalhar como mesários, como presidente de mesa e mesários, serão os próprios servidores daquela unidade prisional, que vão ser, vão atuar naquele momento como presidente e mesários. Ela é montada dentro de uma sala na área administrativa da unidade prisional e os internos que são cadastrados para votar, eles são retirados um a um, são levados até a sessão eleitoral para que ali possam exercer o seu direito ao voto. E a sessão eleitoral vai funcionar com toda a ambiência, como qualquer sessão eleitoral aqui fora do universo prisional. Inclusive, nessas sessões eleitorais, poderá haver também a presença de fiscais dos partidos, dos candidatos, de todos os partidos que concorrem ao certame eleitoral sem problema. Claro, desde que esses fiscais estejam devidamente cadastrados na justiça eleitoral nessa condição e passem pelo processo de controle de acesso para adentrar a unidade prisional, já que é um espaço de segurança. Os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil paralisaram nesta terça-feira a liberação de mercadorias nos portos de Barca Arena e Belém, aqui no estado do Pará. A ação intitulada Despacho Zero visa pressionar o governo federal e o Congresso Nacional para aprovar o projeto que trata da valorização do cargo e do reajuste salarial. Somente cargas perecíveis e medicamentos serão liberadas pelos auditores. O movimento tem organizado nos departamentos da Receita Federal no Brasil neste ano paralisações e operações Meta Zero, todas as terças e quintas-feiras da semana. E ainda falando de combate à corrupção, o Comitê Estadual está funcionando desde o início do mês e já contabiliza denúncias. Com 16 anos de existência, o Comitê apresenta grandes resultados no combate à corrupção. A todo instante, voluntários treinados recebem ligações de denúncias ou dúvidas dos eleitores. Em apenas três dias de funcionamento, mais de 250 denúncias foram feitas. E a estimativa do comitê aponta que até o final das eleições, esse número deve chegar a 5 mil. Nós estamos aí com um número de denúncias, assim, para mim, alarmante, né? Porque quanto mais os anos se passam, na minha cabeça, na minha concepção, e meu desejo é que essas denúncias pudessem diminuir. Mas pelo andar do recebimento de denúncias, nós vamos chegar nas eleições com mais 5 mil denúncias, né? Porque é muita denúncia, é muita denúncia chegando. As pessoas podem ligar para denunciar ou mesmo esclarecer dúvidas quanto ao que pode ou não acontecer durante o período eleitoral. Então, está configurada a compra de votos, né? E a compra de votos se dá por várias coisas, né? Entre elas está a promessa de emprego, né? A troca de voto por cesta básica, material de construção, consulta médica, uma coisa que acontece muito, né? Distribuição de dinheiro, distribuição de qualquer outro benefício, e entre eles está também a questão, uma das denúncias que está sendo muito comum aqui é a compra de votos em troca de gasolina, né? E uma outra denúncia muito grave, que eu acho seríssima, e que a população tem que nos ajudar a combater, é justamente o uso da máquina administrativa, que é também uma forma de prática de crime eleitoral. Desde que começou em 2000, o Comitê Estadual de Combate à Corrupção vem apresentando bons resultados, que vão desde a responsabilização por crimes políticos até o afastamento e a cassação de candidatos. E o principal, a crescente participação dos cidadãos nas denúncias. O Comitê, ele tem uma importância enorme, né? Pelo fato da CNBB Nacional, ela ser uma das organizadoras, das lutadoras, da que teve a iniciativa de que nós tivéssemos uma lei, que é a Lei 9.840, que é uma lei de combate à corrupção eleitoral. E nós, aqui no Estado do Pará, termos, a partir da aprovação da lei, que foi em 1999, entrarmos na luta pela ética na política, e, sobretudo, combatendo as práticas criminosas que são praticadas durante esse período, principalmente nesse período do pleito eleitoral. O Pará é o nono Estado brasileiro com o maior número de eleitores e terá segurança reforçada durante o período eleitoral. 5 mil agentes de segurança atuarão nos locais de votação. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, o esquema de segurança vai contar com órgãos federais, estaduais e municipais, trabalhando em conjunto. Entre eles, estão a Polícia Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros, Detran, CEMOB e a Guarda Municipal. Além de garantir a segurança dos eleitores, a ação deve prevenir e coibir práticas irregulares nas eleições deste ano. Para isso, 1.447 agentes da Polícia Militar e 2.000 homens do Exército Brasileiro irão reforçar a segurança no interior do Estado. Enquanto na região metropolitana, a Polícia Civil atuará com 240 agentes, atendendo na ocorrência de crimes. A Polícia Federal, com 350 homens, atuando nos flagrantes e 202 agentes da Guarda Municipal. Além destes órgãos, o Detran também atuará na ação com 120 agentes, trabalhando para organizar o fluxo de veículos em torno dos locais de votação. E o Corpo de Bombeiros, com uma equipe de 374 homens, preparados para o atendimento de socorro e emergência. E nós lembramos que, durante esta semana, a TV Nazaré está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belém. As entrevistas acontecem no programa Pensando Bem da Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz. O Pensando Bem Especial Eleições de 2016 vai ao ar nesta quarta-feira, ao vivo, às 3 horas da tarde. Os entrevistados serão Lélio Costa e Edmilson Rodrigues. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. Basta enviar pelo WhatsApp, o número é 9802-3444. E você acompanhe ainda nesta edição, Instituto Felipe Smaldoni realizou programação para marcar o Dia do Surdo. O Corpo de Bombeiros recebe visita da imagem peregrina. Conheça as atividades da Guarda de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias. Para os surdos, o mês de setembro é especial. O mês é dedicado a eles e recebe o nome de Setembro Azul. E teve seu ápice ontem, dia 26 de setembro, quando foi comemorado o Dia do Surdo. Aqui em Belém, o Instituto Felipe Smaldoni realizou programação para marcar a data. Um dia dedicado a eles. 26 de setembro foi escolhido por ser a data de criação da primeira escola de surdos no Brasil. Isso em 1857. Um grande passo que fez a diferença nos dias atuais. A escola especializada, ela está direcionada para ele. Por quê? Ela dá a educação em língua de sinais. No caso nosso, no Instituto Felipe Smaldoni, a gente está tentando fazer com que o bilinguisme seja implementado aqui. E a gente... Essa é a melhor forma que faz com que ele aprenda de uma forma mais segura. Por quê? Qual é o diferencial? A escola regular, ela dá a aula em língua oral, normal, não percebe que o aluno não entende pela audição, ele entende pela visão, ele consegue acompanhar o conhecimento pela visão. E a língua de sinais vem ajudar mais ainda a isso. Então, esse é o diferencial. O Instituto Felipe Smaldoni, hoje, ele atende 150 crianças e adolescentes surdos. Na parte da escolaridade, de atendimento educacional especializado na sala de inclusão. E nós temos o nosso trabalho pastoral que atendemos 80 jovens que participam dos nossos trabalhos pastorais. Ieda é professora de língua portuguesa há 30 anos e já trabalha com a educação para surdos há 16. No Instituto Felipe Smaldoni, em Belém, a língua utilizada é outra, a brasileira de sinais. Um dos desafios principais é a gente aprender a língua de sinais. Sem ela, a gente não consegue atingir os nossos objetivos. E era isso que eu estava fazendo aqui com eles, mostrando que esse setembro azul é importante porque foi o mês que foi criada a primeira escola de surdos no Brasil, no caso, no Rio de Janeiro, o INIS. Uma comunicação que é corporal e visual. É através da língua de sinais que as crianças do Instituto realizam atividades socioeducativas e desenvolvem seus potenciais. No dia dedicado aos surdos, 26 de setembro, as crianças participaram de atividades diferentes. Para mostrar a todos essa população que vive escondida, muitas vezes, imperceptível. E essa data tem a cor azul turquesa para mostrar o ser surdo na sua vivacidade como conceito. Então, ele é uma cor que ela veio como um símbolo, ficou como um símbolo do conceito da pessoa ser surdo. alunos do curso de fonoaudiologia promoveram ações educativas com as crianças. É importante essas atividades justamente para a gente estimular as habilidades auditivas dessas crianças, que estimula também a parte cognitiva, essa parte da atenção que é muito importante para as outras atividades. De acordo com o IBGE, em duas décadas a população jovem do estado do Pará começa a reduzir em ritmo acelerado. O estado do Pará atualmente tem 8.272.724 habitantes. Desse número, 2.403.226 são crianças e jovens de 0 a 14 anos. O Pará ainda tem um número elevado de jovens porque há muitas famílias tendo filhos. Estima-se que a cada 12 minutos nasce um novo bebê no território paraense. Projeções do IBGE apontam que em 2025 a parcela de habitantes idosos no estado será 10,31%, enquanto o total de crianças e jovens estará em torno de 23%. Em 2030 serão 12,11% de idosos e 21,40% as crianças e os jovens. Ainda segundo o IBGE, o aumento no índice de idosos no Pará como em todo o Brasil passou de 8,21% em 2000 para 12,10% em 2016. Hoje, Dia do Idoso, as unidades de saúde de Belém realizam programação especial em alusão a este dia. Carolina Guimarães tem mais informações. Quem olha para ele sabe que é dia de comemoração. Os passos firmes do Carimbó esbanjam saúde molejo. Hoje, é dia de mostrar a todos que o respeito é essencial. Porque o idoso muitas das vezes são muito discriminados até mesmo pela própria família. Então, essa apresentação, essa cultura é muito importante para todos. Todos esses idosos são atendidos pela unidade de saúde do bairro da Cremação aqui em Belém. Eles contam com a ajuda de uma equipe de multiprofissionais. Existe o programa do idoso que funciona com uma equipe multidisciplinar, médicos, terapeuta ocupacional, psicóloga, assistente social, fisioterapeuta. Então, quando o idoso chega nessa unidade, muitas vezes, por um problema de saúde, ele é elevado a esse programa e é feito todo um acompanhamento. Neste contato com a saúde, eles se tornam mais ativos. As agendas são impressionantes. Participar de cinco, mas depois eu digo, não, estou participando de muito, eu vou passar só três mesmo. agora só tem hidroginástica, alogamento e dança. Ah, eu adoro. Eu faço pela minha saúde. Das 29 unidades de saúde presentes aqui em Belém, 25, tem essa atenção especial à pessoa idosa e eles procuram os serviços. Até agosto, foram registrados 15 mil idosos sendo atendidos e os números crescem. São eles procurando melhorar a qualidade de vida e nos ensinando uma preciosa lição. Tem moças mais novas do que eu que canso e eu não canso. Então, eu acho que isso é muito bom para mim, porque coisas que eu faço e uma moça jovem sente cansaço e eu não. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Tucuruí e no sudoeste do Pará, a previsão é de tempo e coberto com chuva forte durante todo o dia. A temperatura mínima é de 26 graus e a máxima 35. Em Curuçá, no nordeste paraense, o dia será ensolarado sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33. E em Coruatá, no estado do Maranhão, a previsão é de tempo encoberto com chuva durante a tarde. A temperatura varia entre 25 a 34 graus. A campanha contra o corte da corda já começou e este ano a fiscalização deve ser mais intensa por parte da guarda de Nazaré e da polícia militar. A diretoria da festa convoca ainda que os próprios romeiros possam ajudar nesse trabalho. A repórter Carolina Guimarães tem os detalhes. A campanha de não corte da corda acontece desde 2011 e tem apresentado bons resultados. Para falar sobre a campanha deste ano, isso aqui é o meu lado diretor de processões da festa de Nazaré, o Antônio Souza. Muito obrigada, diretor, por conversar conosco. A campanha tem surtido um efeito positivo, não é? É, tem surtido. A gente tenta buscar a conscientização dessas pessoas que nós não consideramos como romeiros. São pessoas que se filtram para tomar uma atitude que causa muita tristeza aos nossos promesseiros. como você quebrar a promessa dele. O objetivo maior dessas pessoas que vão na corda é trazer a berlinda até o seu ponto central que é a Basílica. Então é muito triste esse tipo de atitude. Então a gente pede a conscientização para que a pessoa não tome esse tipo de atitude. Principalmente porque quando a corda chega no momento do desatrelamento, ela é entregue aos promesseiros. Então a corda não é retirada deles ou guardada, ela é entregue como prêmio para eles. Então não tem porquê você cortar antes de chegar. Então a gente pede a conscientização, pede que as pessoas tenham um bom senso, deixe as pessoas realizarem sua promessa, sua fé, sua devoção para Nossa Senhora. Porque às vezes a gente vê tanta tristeza quando as pessoas cortam antecipadamente aquelas pessoas chateadas porque parece que não cumpriram o seu desejo. Então a gente pede a conscientização, estamos fazendo campanha, vamos tentar aumentar a fiscalização para não acontecer esse fato, convocar os nossos verdadeiros romeiros para estar indicando se alguém está fazendo esse tipo de atitude e vamos buscar chegar com o grande sírio novamente. Com certeza. Além disso, tem o grande risco de um acidente, de um possível acidente, porque você trazer uma faca, um canivete, ou até mesmo um estilete pode causar um acidente. Realmente isso é uma preocupação, outra preocupação. A gente joga muito na costa da nossa mãezinha e diz, mas ela não deixa acontecer, mas a gente não pode correr esse risco, ter essa atitude. O objeto cortante de uma multidão de gente que tem auxírio é muito preocupante. Qualquer detalhe você pode ferir uma pessoa. De tirar essa pessoa lá de dentro para prestar socorro é muita dificuldade. Então a gente pede que não tenha esse leve em qualquer tipo de corte, porque a própria guarda quando faz o desatrelamento faz normalmente sem pânico, sem problema nenhum e os proveitores se dividem naturalmente. E esse ano deve ter um aumento dos agentes fiscalizadores? É, nós tentamos junto a PM e a guarda de Nazaré tentar colocar mais pessoas observando se há atitude de corte de pessoas mal intencionadas durante a procissão. Muito obrigada, diretor, por todas as suas informações. Então é isso, gente. A lembrar que também tem outro promesseiro, tem muita gente querendo pagar a sua promessa, querendo fazer o seu pedido e chegar até a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Vale contar com a conscientização e com o amor ao próximo nesse momento de procissão. Caroline Guimarães para a Rede Nazaré de Televisão. A Universidade Federal do Pará realiza o primeiro Seminário Nacional Serviço Social e a Pesquisa Social na Amazônia, Desafiando os Limites. O evento acontece até o dia 29 de setembro no auditório do Instituto de Ciências Jurídicas na UFPA, aqui em Belém. O seminário tem como objetivo fortalecer a crítica intelectual das expressões da questão social na região. O Parque de Diversões Ita, ao lado da Basílica de Nazaré, já está liberado para operações. O Corpo de Bombeiros terminou no último final de semana a vistoria dos brinquedos. A vistoria começou na sexta-feira passada. Todos os brinquedos foram avaliados e certificados como aptos para operar com segurança. O parque já começou a funcionar e este ano o valor dos ingressos segue o mesmo do ano passado. E agora vamos falar de Sírio de Nazaré. Fundada em 1974, a Guarda de Nazaré foi a primeira guarda paroquial do Brasil. Hoje, o grupo tem mais de mil membros que atuam durante as procissões do Sírio e nas atividades da Basílica Santuário. Nesta reportagem especial, vamos conhecer um pouco dessa missão. O uniforme é característico. utiliza o amarelo do Vaticano e o azul de Nossa Senhora. Traz no peito o símbolo que seu Cidalírio honra há 41 anos, a Guarda de Nazaré. Representa o amor que eu tenho pela Nossa Senhora, que ela me deu saúde para mim, para a minha família todinha. Então, eu tenho muito amor por ela. A Guarda de Nazaré é formada por homens com idade superior a 18 anos. Eles têm a missão de cuidar da berlinda de Nossa Senhora, além de garantir o bom andamento do Sírio. A Guarda também tem a missão de zelar pelos espaços da paróquia de Nazaré, seja pela Basílica, pela Praça Santuário e pelo Centro Social de Nazaré. Cabe a eles garantir segurança, disciplina e respeito na utilização desses espaços. Quando solicitados por outras paróquias, eles também podem prestar serviços, desde que sejam autorizados pela presidência da Guarda. Hoje, 1.600 homens realizam essa missão, entre eles, Marcos Ribeiro, que entrou este ano porque sentiu chamado para servir. Na verdade, já era para eu ter entrado há dois anos atrás, que foi o primeiro curso que teve, só que devido ao emprego, o horário de trabalho, não teve como, eu tive que abandonar. Aí, esse ano, eu falei, não, eu vou. Como meu sogro é guarda, antigo de Nazaré, ele me colocou como padrinho e a expectativa foi muito, muito melhor. Eu entrei mais mesmo para me mudar, para me fortalecer a minha fé, porque a minha fé estava meio baixinha. Então, como eu entrei na guarda, não tem coisa melhor, não tem explicação para definir o amor que a gente tem pela Nossa Senhora de Nazaré. No trabalho da guarda, o apoio da família é fundamental. Cláudia tem a experiência do pai, que há mais de 40 anos faz parte do grupo e agora se orgulha do esposo. Até força para ele, para ele ser guarda também, como meu pai, que já tem há muito tempo, falei, vai, porque é muito bom. No dia do sírio, a guarda conta com o apoio de militares e grupos que vêm do interior do estado, somando cerca de 3 mil homens no decorrer da procissão. Um esforço que requer preparo e atenção. Por este motivo, nas vésperas de outubro, eles participam de uma ação com orientações de saúde, que inclui consultas e exames. Mas não se resume só ao sírio, porque nós temos sírios também interiores, que a guarda visita, temos sírios em outros estados, que a guarda também vai. E temos o nosso trabalho na Basílica, que é durante o ano todo, que o nosso sírio é de outubro a outubro. Ao longo dos 42 anos de trabalho no sírio, a guarda viu a necessidade de mudanças. Seu Fernando Cavalcante viu de perto a principal delas. Com certeza foi a mudança do tipo da procissão, como era. Antigamente era em forma de U e atrasava muito a procissão, porque a gente não tinha como controlar, porque a procissão ia para um lado, para o outro, para trás, mas não ia para frente, era difícil. Com o estudo que fizeram, o professor da engenheira da universidade, ele criou essas estações e hoje a gente tem como controlar a procissão todinha, tanto no início até o final. Há poucos dias para o sírio, eles estão ansiosos para se dedicar mais uma vez à devoção da rainha da Amazônia. Nossa Senhora de Nazaré, o cara é por nós! Nossa Senhora de Nazaré, o cara é por nós! Nossa Senhora de Nazaré, o cara é por nós! Há 13 anos, o Corpo de Bombeiros recebe a visita da imagem peregrina, uma visita que já se transformou em procissão e mobiliza as pessoas por onde passa. Bem cedo, casas, escolas, comércios já estavam enfeitados para a passagem da imagem peregrina. Espelhos de um coração pronto a acolher a Virgem e o Menino Jesus. De fato, era o que se via e sentia em uma manhã cheia de emoção. Música O sírio do Corpo de Bombeiros, como se popularizou o chamar, já acontece há 13 anos. Passa em ruas que não são trajetos das grandes processões da Quadra Nazarena e, além disso, evangeliza. É uma grande forma de evangelização, sim. É um percurso que nem sempre ela passa e nós fazemos por aqui pela sacramenta, o telégrafo e as pessoas já esperam. Então, para nós, é evangelização, é catequese, restauração, é preenchimento do Espírito Santo, sim. O Corpo de Bombeiros tem um intenso trabalho durante o sírio de Nazaré e essa é também uma preparação para salvaguardar as vidas de quem participa dessa grande festa. É o nosso momento porque durante o sírio é a nossa maior operação, nós não podemos ter um momento de devoção, a gente está em missão trabalhando. Esse é o nosso momento de devoção, de homenagem de Nossa Senhora e a pedido de proteção dela para que a nossa missão seja com êxito como todos os anos. Para quem vê a imagem peregrina passar bem em frente à sua casa, o momento é de emoção. Eu tenho que feitar para ela, que é uma mãe para a gente, do Dino. Uma mãe, ajuda a gente, faz tudo para o nosso coração. Um dos momentos mais marcantes dessa processão aconteceu em frente a essa escola na Avenida Senador Lemos. Impossível foi conter as lágrimas quando o Corpo de Bombeiros ergueu Lucas de apenas 18 anos e o permitiu tocar a berlinda e fazer um pedido especial. Eu falei para a minha pessoa viva, 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 viva. A imagem peregrina era guardada no comando do Corpo de Bombeiros. Essa turma de crianças da Escola da Vida ia recepcionar a processão pela primeira vez. Mel estava ansiosa. É, deu ansiedade, né, que ela cheguei logo, né? A banda do Corpo de Bombeiros que há 25 anos canta nas homenagens de diversas instituições não poderia deixar de prestar a sua homenagem nesse dia. Muito importante participar como todos os anos a gente participa e com esse brilho que a santa nos dá, né, nos traz pra gente aqui com uma segurança a mais para o nosso Corpo de Bombeiros. Na chegada, honras militares. Depois de toda essa emoção durante a caminhada chegamos, enfim, a sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros para a bênção final. Aqui estão homens e mulheres que se preparam não só fisicamente, mas também espiritualmente para garantir a segurança das pessoas durante a festa mariana. E quando você se perguntar por que nada de ruim acontece durante o sírio, essa certamente é a resposta. Fazer segurança pública é difícil, mas quando a gente cuida da parte espiritual, a gente renova a nossa força. Então, talvez por conta disso, por conta da fé, que se renova a cada sírio, que se renova cada vez que a gente recebe a visita da imagem em nossa casa, que o nosso quartel é a nossa casa, a gente fortaleça os nossos conhecimentos de uma forma geral. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 109-8802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintal